Se ser um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar E de um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar E de um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar E de um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar E de um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar E de um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar E de um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar E de um beijo que você vive, não sei se ela vai se ser ou lembrar O que você quer fazer? Só sei se é mais que o seu recado E que o seu braço é mais que o seu crente Assim, pois eu quero viver Pra me entregar E que o seu braço é mais que o seu crente Assim, pois eu quero viver Pra me entregar E que o seu crente E que o seu crente E que o seu crente Assim, pois eu quero viver Assim, pois eu quero viver E que o seu crente Assim, pois eu quero viver E que o seu braço é mais que o seu crente Assim, pois eu quero viver E que o seu crente E que o seu crente Assim, pois eu quero viver E que o seu crente